Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Dome. Hoje respondendo a uma pergunta que não quer calar aqui na nossa região, na Serra Gaúcha, aqui em Gramado, onde na semana passada nós tivemos a perda, a tragédia do suicídio da ex-Miss Brasil. E as pessoas me perguntam, Dome, como evitar isso? Como a gente antecipar isso, prever e poder ajudar as pessoas? Bem, a felicidade está relacionada a duas palavrinhas-chave. A primeira delas, eu gosto de chamar de duas letras, G mais P, G de genética. Ou seja, todos nós, faz menos de 10 anos que os neurocientistas descobriram que todos nós nascemos com genes ou mais propensos a ser felizes ou infelizes. O que significa isso? As pessoas que nasceram com mais ativação cerebral, no lado direito do cérebro, são pessoas mais negativas, pessoas mais pessimistas, portanto, mais sujeitas à depressão, à infelicidade e até a tomar esse tipo de atitude de tirar a sua própria vida. As pessoas que nasceram com ativação do lado esquerdo do cérebro são pessoas mais otimistas, mais positivas, portanto, mais propensas a serem felizes. Então, se você tem ao seu redor algum familiar, algum amigo muito negativo, inspire ele a buscar um neurologista, faz um exame de ressonância magnética e descobre que lado está ativando mais o cérebro. Se for no lado direito, hoje se tem medicação para ativar o lado esquerdo do cérebro e a pessoa vê a vida mais colorida. Então, esse é um ponto muito importante que a maioria das pessoas desconhece. É uma situação de saúde pública. Aqui na Serra Gaúcha, onde eu vivo, nós temos um dos maiores índices de suicídios do Brasil e muitos deles estão se relacionados à genética. Então, tome cuidado com isso. Eu falei que são duas palavrinhas, o G de genética e o P de proatividade. O que significa isso? Significa que a proatividade é a nossa capacidade de ter autoconsciência sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e mudá-los. Então, se você está me ouvindo, você está me assistindo e você sente que é uma pessoa negativa, você pode reativamente, simplesmente justificar. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim e reativamente vai aceitar isso. A pessoa proativa não. A pessoa proativa, ela vai se dar conta para ir. Eu posso buscar um neurologista e posso fazer um exame e identificar isso. E se eu identificar que realmente eu preciso tomar uma medicação, eu vou tomar e buscar a minha felicidade. Esse é um ponto muito importante, poucas pessoas ainda conhecem isso, porque é muito recente. Então, está aqui um alerta. Se você conhece alguma pessoa, um amigo, um familiar negativo, busque um neurologista. Segundo aspecto fundamental para que a gente possa perceber os sinais de depressão, de ansiedade, uma pessoa que possa ser propensa a perder, a tirar a sua própria vida, é ter objetivos. Se você for falar com alguma pessoa que está em depressão, pode ser no hospital, pode ser até na sua casa, você vai descobrir que essas pessoas não têm objetivos. Então, as pessoas que não têm objetivos, obviamente, têm a cabeça vazia. E a cabeça vazia é a oficina do diabo, não é? Tem um ditado popular, a cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, eu quero deixar essa passagem para vocês aqui, para que vocês prestem atenção nos seus filhos, nos seus amigos, nos seus familiares, que vivem exatamente nesse momento em que o nosso país está, né? Num momento muito desafiador, tanto nos negócios, tanto na política, e que requer que a gente tenha uma atenção ainda maior e encontre o nosso norte, o nosso objetivo. Porque se a gente não buscar o nosso objetivo, o que a gente quer fazer? A gente quer salvar o mundo. E se a gente não cuida de nós mesmos, nós nunca vamos poder salvar o mundo. Então, é muito importante que você comece a perceber em você mesmo e nas outras pessoas qual é o grau de sentimento de negatividade, de pessimismo, e ajude-a, inspire-a a construir objetivos, metas. Extraia de dentro delas os sonhos que elas têm, que elas queiram construir para si próprias. Que a partir disso, é muito provável que a depressão, que o sentimento de ansiedade, de pessimismo, vá embora. Quando a pessoa sabe para onde ela quer ir, ela vai adiante e ela esquece de ouvir aquela vozinha negativa que todos nós temos. Se você entende que pode querer um pouquinho mais saber sobre isso, e tem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, deixe aqui embaixo, porque eu quero ajudar você, os seus amigos, que possam estar sofrendo de alguma depressão, de algum sentimento de negatividade, para que superem isso, se levantem e vão além. Porque nada melhor do que a gente ter uma vida, uma vida feliz e próspera. E isso se busca consigo mesmo, com o seu autoconhecimento, com a sua ajuda, e não esperando simplesmente que a vida desapareça, como foi esse fatídico caso que eu contei no começo. Um forte abraço e eu espero ter inspirado você a ir além na sua vida pessoal e profissional. Um forte abraço e te vejo amanhã, no próximo episódio do Pergunte ao Dome.